Fala aí galera, bem vindo aqui a mais um vídeo de Pokémon Dark E hoje eu tô aqui com o Mano Terra É, merda Não era pra ser assim O que que você foi me revelar? Cadê, refaz, refaz, refaz Refaz, refaz, refaz Agora é só uma porta Então tá, tá Fala aí galera, a gente tá aqui com o Mano Porta Beleza mano, voltei Eu fui Fazer nada Então galera, vamos fazer o seguinte No último vídeo Se vocês não viram, vejam Que eu trollei todos os participantes Da série Menos o Bacon, porque o Bacon eu já trolo todo dia É natural Beleza Bacon, tudo bem Tudo bem com você, cara Tudo bem O Drauzer fala de jeito, mano Loucaço Então galera Eu falei que ia encher esse orb aqui No último vídeo Então eu vou fazer o seguinte, cara Eu não sei se eu encho em vídeo Ou se eu encho fora de vídeo Eu não sei Cara, se eu for encher Eu vou encher em pouco Em Em Glissei amarela Você tem uma Glissei amarela? Não Eu vou encher naquelas Glissei lá, mano Na Arena Mágica Ah tá Só que eu não vou matar nenhuma vermelha Vou deixar as vermelhas pro Bacon Ou Não vou matar Ou tipo Eu não vou pegar loot delas Porque cara Eu já tenho quatro Master Ball, mano É isso aí E cara Senão vai ficar muito roubado Porque eu só vou matar elas Acho que eu vou fazer o seguinte, cara Eu vou pra Torre Fantasma Isso aí Bacon Me segue-me Me segue-me Eu não vou pra Torre Fantasma não dá XP, mano Mas não quero XP Eu só tô com Dragonite na PT Mas o que você quer fazer? Ah, se eu matar bicho Só encher o orb Só encher o orb Só encher o orb Então galera Eu vou encher aqui na Torre Fantasma Vou aproveitar aqui na Torre Fantasma Eu não dropa nada De interessante Tipo, nada É o ninja Esconde, esconde, esconde É o ninja Bacon, bacon Se liga, se liga, se liga Eu não tenho Merda Que isso? Ó Eu também consigo Eu também consigo Eu também consigo Ó Eu Como é que você fez isso, velho? Eu quero Beleza Eu vou ficar no andar de baixo Aqui que tem bastantinho Até E são levels baixos E eu tô com o meu Dragonite level 120 Cara, então Eu vou Encher aqui minha orb Eu vou ficar dropando Todos os itens Eu vou ficar aqui no cantinho Não vou pegar nada Eu não tô te vendo Tô no andar 2 Achei Aí, olá Olá, meu amigo Tudo bem com você? Ok Então eu vou encher aqui Rapidão E já volto Beleza, galera Voltei Ternei de encher aqui O orb E estou em frente A casa Manda bacon Vamos pegar o Moltres Bacon 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 Cara, eu queria te falar Aquela shrine do seu quarto Não é uma shrine É uma shrine, cara Ela é uma shrine, mas ela não funciona Como não funciona? Ela não funciona, cara Quem disse que ela não funciona? Eu Por que que você não disse Que ela não funciona? Porque Foi eu que coloquei ela, não? Você quer apostar quanto Que ela funciona? Ela funciona, rap Eu acho que funciona O que aconteceu? Meu Deus O que? Oh, funciona mesmo? What the fuck? Meu Deus Eu consigo cheitar Que absurdo, Jorge Foi o Bacon Que cheatou Vocês vão passar no canal dele E vão dizer assim Bacon Agora vai ter que ficar cachorro no quarto também Se ferrou Ah, ah, ah Ah, ah Oh, oh Ei, ei Aí, galera Agora vocês vão voltar no canal dele E falar Foi você que cheatou Porque você quebrou É Acho que eu vou botar esses capítulos aí no meu quarto Toma aqui lixo no teu quarto também Não, cara Já tem um quarto pra lixo Mano, tá muito lagado o Bacon Não pode botar mais Mais coisa nesse quarto não, Bacon Ok Nossa, tá caindo FPS aqui mesmo Quando eu olho pra lá Droga Caraca Tá com 30 de FPS aqui, mano No Minecraft Ô, mano, não reclama não Que eu jogo a 30 Qual foi? Eu não tenho memória Nem placa de vídeo decente Quem quiser fazer a doação aí pro Mano Rafa Tô aceitando Presente de Natal atrasado Mano, nós temos os três passos ordinários Completamos Esse Esse Atisement Essa Essa conquista Conquista Isso aí Lembrei o nome em português Desculpa que eu sou muito gringo Concluímos a nossa conquista aqui De ter os três Que que é isso? Eu ainda não consegui a minha Que que tá acontecendo? Que que foi, cara? Que que tá acontecendo? Tem um Pérsia lambendo O saco De um Outro Pérsia grande Ah, então Depois do que eu vi no meu vídeo Olha ali no X Ali em cima do X Ali, tá vendo? Para de olhar Acho que eles Ah, pararam Que? Sumiu? Sumiu? Cara, para de olhar Eles ficaram com vergonha, cara A gente tem que comprar esse filme Pra essa janela aqui, mano Bacon É, a gente precisa de muitas coisas Esse seu bom, cara A gente precisa de muitas coisas Muito estranhas Muito estranhas Muito estranhas Então, galera Vamos fazer o seguinte, cara Eu Preciso De que que eu preciso? Eu preciso de óculos Também Eu preciso ler os comentários Para saber o que vocês querem que eu faça Mas por enquanto Vamos fazer o seguinte Vamos nos preparar para o próximo ginásio Porque eu quero chegar Nesse daqui, ó No Icicle No Icicle Bad E a gente Vai fazer a Rain Bad ainda, mano Que eu acho que é de água Essa daqui É de água, cara Sabe o que que é a vantagem de água? Planta Quem te falou isso? É lógica Se você molha uma planta O que que a planta faz? Ela agradece Ela cresce Então, exatamente Tá errado Como assim? Por que que tá errado? Cessa, cessa Vou ali pegar uma E se eu pegar um pokémon de raio? Se você der Se você der Se você der choque na água O choque só vai intensificar Se a água bater no choque Não vai acontecer nada Porque o pokémon de choque já é de choque Bacon, me ajuda aqui nesse dilema Bacon Cara, eu estou tentando voltar aí Fiz um parkour até aonde Pega uma cenoura Ou sei lá O que que é isso aqui Vai, te ajudei, cara Nossa, ficou com o atalho da vida ainda, velho Muito bom Mano, o Bacon Me ajuda, cara É sério Ajudar com o que? Nesse dilema Planta Ou choques? Cara Contra a água Eu falaria pra você pegar um time de fogo Tá louco? Que que foi, cara? Fogo Um time de fogo contra um time de água Então pega um de pedra Tá louco mais ainda Pedra Água mole Pedra dura Tanto bate até que fura Então, cara Só vai furar a pedra Não, a água fura a pedra Cara, então vai de terra O Bacon tá me trolando É terra, então, cara Terra é legal O Bacon tá me trolando Então você molha a terra Que que a terra fica Fica mais resistente Não, fica molhada E despedação no seu dedo Lógico que não Galera, o Bacon tá me trolando De novo Eu vou fazer ginásio Com o Pokémon errado Nesta caceta Véi, é óbvio Pensa comigo Como é que você faz uma argila? Primeiro você tem que ter argila em pó Vou nem falar nada Então, mano Vamos ver aqui Esse Pokémon Eu acho que é lutador Ó, não Ele é tipo de terra E normal Então já vamos separar ele aqui, ó Level 30 Não Esse aí já é ruim Não, eu vou upar ele Eu vou upar ele Aham Entendeu? Entendi Cabotops Caraca, esse aí vai ser Golem Esse aí vai ser o trunfo Tiranitar Eita Lycanrock Nosso time Ó Ó Todo mundo vai comentar Caraca, montou um time bolado Pra esses sinais Montou um time bosta Nego vai me xingar Até amanhã Nego vai me xingar O que que você montou um time bosta, cara? Tá padrão Tá perfeito Cara, eu estou na pilastra da casa aqui E eu não consigo Eu espero do fundo do meu coração Agora eu agacho Que você bote de volta Porque se você não o fizer Eu lhe banirei Ok? Me dá um abraço Cara Dá um abraço Vai consertar aquela caceta ali Que tu fez, mano Vai fora, mano Agora é a nossa casa fogo, mano Então, galera Vamos fazer o seguinte Vamos upar nossos pokémons Cara, eu acho que eu fiz besteira, mano Porque eu tinha que ter upado Enquanto eu estava pegando o orb Eu te falei Mas falta pouco, cara Olha só Tiranitar Lycanrock Level 85 Eu não vou nem levar eles Não, eu vou levar só pra Ficar mais forte Eu preciso upar mais o Golem Oi O que tá acontecendo aqui? Você falou que ia pegar os pokémon Pra gente supar os Ives Ah, tá, mas eu não tô com o time level 120 Você tá? Eu não tô Só tem uma miséria do Dragonite, cara Não, mas eu tenho um time level 120 Depois a gente organiza quando a gente tiver tempo Beleza, então Eu tenho a lista aqui Essa é a lista que eu tô precisando Então galera, essa é a hora que a gente não vai ficar tanto tempo aqui Então eu posso matar os vermelhos Então eu vou upar aqui mesmo Tenho dois Ok, ok É esses negocinhos aqui que a gente precisa pegar, mano Esse aí, é esse aí mesmo E como é que eu upo o pokémon com isso? Eu boto o pokémon Equipa o held nele e mata o pokémon que você quer Acho que é assim Power Band, olha, vamos ver, status 451 Mas eu não sei o que o Power Band aumenta Deixa eu tirar o print disso daqui Aí, beleza Voltei aqui, foi sem querer querendo que eu pausei Porque eu fui tirar o print e minimizou, não sei porquê Então, eu tirei o print dos status do Dragonite Eu tô com uma Power Band aqui Deixa eu ir no meu... Aumenta a defesa Storage É, vamos ver Eu tenho outras várias aqui Então, vamos lá, TPB com os... Eu não sei se você tem que matar o pokémon 7 especificamente Como assim, por quê? Não sei, eu tô falando que eu não sei porque eu não sei Beleza, eu matei Ó, vou matar Matei Ó, ganhei outro bagulho Ele foi consumido? Não foi consumido Não é consumido não Tá, tô com 273 Se ele, se ele só... SP Defense? SP Defense que ele aumenta? É Tô com 255 de SP Defense Vamos matar esse... 255 Continua 255 Eu acho que são... Uma coisa que não aparece Ah, é... É... Hidden status? Tipo, tá lá... Possível Você tá upando, mas não... Eu não sei, eu não sei Vou te falar que eu não sei porque Eu lembro que na versão anterior Bem antiga mesmo Funcionava normal Eu continuei upando HP do meu Rayquaza Sem... Sem ele ter mais leve pra upar É, eu era pra eu estar ganhando XP Você tá sem o XP Al, cara Deixa eu ver se eu tenho aqui pra te emprestar Só pra você te... Ah, onde é que tá o meu XP Al, velho? Que... Cara, você foi embora Eu ia te emprestar, mas já você não... Eu tenho aqui... Tenho dois aqui Ok Bom Por isso que tava faltando no meu inventário Eu tava... Que nem um tonto aqui, galera Tá mal, Rafa Deixa eu teleportar pro BAM Padrão, padrão, padrão Beio... Sinônimo Cadê? Vamos Ó, 255 Eu gravei esse número Eu vou matar um pouquinho aqui Matar uns 10 bichinhos Uns 10 bichinhos Não quero isso Galera, se eu tiver passando algum ataque Por favor, comente Que eu vou revê-los Quando os meus pokémons estiverem fortes o suficiente Eu vou sair daqui e vou lá ver Todos os ataques que eu vou botar Nos pokémons Nice Aí, agora sim Agora sim Tá todo mundo ganhando Vou botar isso aqui Double edge Não, não quero explosão, não Não quero... Filha da mãe Capeta Demônio Sim Eu vou botar isso ya Claro que eu ia de20 Eu ia de20 1 Tem um buraco aqui, afa. Calma aí, cara. Eu vou arrumar. Calma aí, calma aí. É, pera aí. Pera aí. Tô arrumando. Tchau.